Olá alunos e alunas, tudo bem? Eu sou a professora Sabrina e vou trabalhar com vocês a disciplina de estágio supervisionado na educação infantil. A nossa disciplina tem uma carga horária de 68 horas das aulas. A emenda da disciplina traz a questão da observação, participação e atuação na educação infantil. Também a avaliação da prática de ensino e a formação continuada. Nesse sentido, além das 68 horas de estágio supervisionado da carga horária da disciplina, como vocês podem observar nesse slide, nós teremos uma carga horária prevista para atuação na educação infantil. Então, serão 35 horas de planejamento, 20 horas de observação, 20 horas de participação, 20 horas de atuação, totalizando 95 horas. Quero que vocês prestem bem atenção nesse detalhe. A nossa disciplina tem 68 horas-aula e que vocês precisam ter 75% de frequência. A carga horária das atividades de estágio, vocês precisam cumprir 100%. Então, eu preciso do compromisso, da atenção de vocês com as datas, com os prazos, para que a gente consiga concluir a disciplina de estágio supervisionado na educação infantil. Também preparei para essa disciplina para auxiliar um e-book, que como vocês sabem, é um material interativo que vai trazer algumas reflexões sobre o estágio supervisionado, algumas dicas de sites, materiais que vão ajudar vocês na organização, no planejamento, nas atividades que vocês irão desenvolver. E também as reflexões que vão nos auxiliar a construir o relatório de estágio. Então, espero que vocês aproveitem esse material. Espero que vocês aproveitem a disciplina. Se vocês tiverem alguma dúvida, sempre estarei à disposição para ajudar, assim como os tutores também nos polos. E desejo um bom estágio para todos vocês.